E fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Vinícius e esse vídeo na verdade é um bônus que eu estarei gravando, na qual eu estarei falando sobre um fato que chocou milhares de fiéis que aconteceu neste domingo, dia 14 de julho. E gostaria de comentar com vocês a lição que eu pude extrair, observando esse fato, observando o vídeo, pesquisando sobre o assunto, a lição que Deus pode trazer para o seu coração. Claro, eu estive analisando, eu estive pesquisando, tudo bem, mas eu sei que essa lição é muito valiosa para todos nós, não o fato, mas a lição que pode ser extraída. Ela é muito importante e fala inclusive comigo. Então vamos lá, assista até o final desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá. Muito bem, como boa parte de vocês sabem, nesse domingo, dia 14 de julho, o padre Marcelo Rossi estava celebrando a missa, por hoje não, e lá em Cachoeira Paulista, até que uma mulher, que veio de uma caravana do Rio de Janeiro, fura toda a segurança, vem correndo por trás dele e empurra o padre, que acaba se desequilibrando e cai do altar, de uma altura, assim, de mais ou menos um metro e meio, eu estive pesquisando mais ou menos, um metro e meio aproximadamente a altura ali do palco que estava montado. E todos os fiéis que estavam ali, logo após o acontecimento, eles ficaram chocados, ficaram preocupados com a situação do que ocorreu ali, vendo o que poderia ter acontecido com o padre, e ali havia um grande número de pessoas, mais ou menos 50 mil pessoas estavam reunidas ali naquele lugar, ouvindo o padre Marcelo. Então, imagina o que isso repercutiu, não somente ali, mas também na mídia, afinal a missa estava sendo transmitida pela canção nova, e isso daí repercutiu muito. Para servir, para benção. Então, beleza, a moça presta o depoimento, o devido depoimento, e fala que ela sofria de um distúrbio mental, e por isso daí acabou tendo uma crise na hora que viu todas aquelas pessoas, e acabou empurrando o padre, e que haviam seguranças atrás dela, então por isso que ela começou a correr, e realmente nós vemos uma contradição muito grande, porque não haviam seguranças na hora que ela estava empurrando, e você vê que ela já estava correndo com os braços estendidos, então ela queria mais do que conversar com o padre ou abraçar ele, se ela estava já com os braços estendidos, já estava na intenção de empurrá-lo. E após ele cair, ela olha para ele, e dá para ver claramente um sorrisinho nela, um sorrisinho meio de canto, assim como se ela estivesse dizendo, estou muito satisfeita com o que eu fiz. Claro, muito bem, o fato você já conhece, onde é que o meu canal entra nisso? Qual que é a minha visão sobre o fato? Bom, não entrando diretamente na história, mas sim através da Bíblia, eu posso ver aqui uma ação após o ocorrido, vinda do padre, que eu achei simplesmente sensacional. O padre diz que ele presta um BO, ele acaba fazendo um BO, que é Bíblia e oração. E ele já aproveita para falar ao pessoal que estaria assistindo o vídeo, que após alguém cometer alguma coisa contra você, você deve também fazer muito BO, Bíblia e oração. Eu achei isso daí simplesmente fantástico, o fato do padre perdoar aquela moça, mesmo sabendo que logo após, Deus viria com a sua justiça e castigaria ela, não apenas Deus, mas também a lei dos homens. portanto, a mulher ela foi presa, ela foi presa pela polícia. Então, a justiça dos homens já veio, a justiça de Deus virá depois. Só que a justiça do padre, ele compreende, o padre Marcelo Rossi, ele compreende que a justiça não vem da parte dele, ele é um homem de Deus, então a justiça vem de Deus, ele acaba perdoando a mulher, a justiça não vem da parte dele, não vem da parte de homem. A justiça dos homens já foi feita, mas a justiça de Deus cabe a Deus e não a ele fazê-la. Então, o que ele pode fazer é perdoar. E isso é muito interessante, porque a Bíblia diz a mesma coisa, que nós devemos perdoar os nossos irmãos quando eles cometerem pecados contra a gente, devemos perdoá-los não apenas sete, devemos perdoá-los setenta vezes sete. Nós vemos aqui um ensinamento claro de Jesus, em Marcos também está escrito que quando a gente orar, nós devemos perdoar as outras pessoas, para que Deus também possa nos ouvir, para que Deus nos perdoe dos nossos pecados e venha a ouvir as nossas orações. Vemos aqui um ensinamento muito claro, padre Marcelo, ele está dizendo, perdoem os seus irmãos, não importa o que eles tenham feito a vocês. Aquela mulher poderia ter me machucado, mas graças a Deus eu estou muito bem. Dores, normal, machuquei as pernas, beleza, mas machucados mais, mais graves, nada ocorreu a mim, graças a Deus. Ele tranquiliza, ele grava um vídeo tranquilizando os fiéis, e este conforto que ele traz aos fiéis, dizendo também que ele perdoa a moça e que a justiça não vem dele, vem de Deus, isso daí é um fato que, para mim, já traz esse ensinamento muito ótimo. Perdão. Devemos perdoar as pessoas. As pessoas nos transgridem, elas nos confrontam, as pessoas, eu não sei o que o mundo fez para você, mas, se você é fiel, se você diz que é cristão, se você é um crente, se você afirma que você é cristão, que você é seguidor de Jesus, você deve perdoar as pessoas. Principalmente porque Jesus, ele morreu para te perdoar também. Porque o que você fez para Deus, ah, hoje você mesmo pode pensar, nossa, como a minha vida era errada antes de eu aceitar Jesus. Nossa, como eu pecava, como eu fazia coisas erradas. Nossa, aquilo que eu fiz, como é que Deus me perdoa? Deus te perdoou morrendo por você na cruz. Um Deus poderoso criou uma cruz, e por você se pendurou nela. E esse ensinamento, Padre Marcelo Rossi também, frente às redes sociais, frente a toda a mídia, ele reafirma isso. Perdoem as pessoas. Preste um B.O. Bíblia e oração. Peço em favor daqueles que te oprimem, porque Deus vai ouvir você também, na hora que você estiver oprimindo alguém, e vai perdoar você, e assim como você perdoa a pessoa que fez algum pecado contra você. E bom, galera, esse daí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na verdade, é um bônus que eu estou fazendo, mas não deixe de compartilhar o vídeo, compartilhar o canal para as outras pessoas, e também assista o restante do meu canal, assista os vídeos do meu canal, a série Puramente Bíblia, assista a série, assista meus outros vídeos também, o Pão Diário, assista eles, se inscreva no canal, deixe seu like. É isso aí, galera, valeu, fiquem com Deus.